Eu me lembro do dia de alguns anos atrás que eu ia em um chá de bebê e nesse dia minha vida mudou. Eu vi aquela mulher que me fez meu coração acelerar e eu via ela como se fosse nos filmes românticos. Em câmera lenta, você é e sempre será meu primeiro amor à primeira vista. Eu prometo estar sempre do seu lado, sempre te apoiar. O meu presente é de Deus. Obrigado por tudo. Você é muito especial para mim. Eu te amo e sempre te amarei. Meu amor, a verdade é que por todo esse tempo antes de finalmente te conhecer, eu vivi à sua espera. Mesmo sem saber, porque eu buscava um amor que só você foi capaz de me apresentar com seu jeito único de me fazer feliz. Você sempre foi a pessoa certa para mim. Acredito que até o momento em que nos conhecemos, foi preparado por Deus. Você sempre me diz que me ama mil milhões. Então hoje eu quero te dizer que eu te amo mais que chocolate. Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido e a seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, autônomo e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. 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 Um que vale mais que dois ou três.